Gente, eu sou o pastor de São Paulo, e isso não tem que pegar. Olha o que eu vi hoje pela manhã quando vim tomar café. Eu vi o dono desse navio, que começou dando poucos pães, e agora ele toda viagem joga mais de 300 pães para a comunidade ribeirinha. Toda viagem aqui no Marajó. Eu estou indo para Portel louvar o nome do Senhor e dar meu testemunho.